10 likes Udo É, não vai nem conectar não, hein, mano Pelo menos conectou, né Vou até deixar o Adriano ali, porque Ele é o Erling Brandt e o Adriano Não, vou botar o Thiago Tchenko Ele tá ligando a VPN, cuidado Porra, mano, X1 Parada pra brincar, jogar na VPN é foda, hein, velho Uma parada pra brincar, jogar na VPN é foda, hein Olha o Marcio Davi Vamos lá Marcio Davi deve ser palmeirense tá usando o Estevam tem um sorlote, cabeçada matadora eu tenho o Vieira aqui também, ó, cabeçada matadora abriu o meio vral vral de novo obrigado amigo, você é um amigo o Flamengo ganhou, Thiago aquela merda, hoje que era pra perder ganhou nunca pensei que eu falaria isso cairia o Tite e ajudaria o Corinthians cair ainda, pô aquela porra que ela ganhou hoje aí, quarta-feira tem um Tite contra o Corinthians ainda, pra eles fazerem a maior merda pro Corinthians ganhar frau vai tomar 10x0, hein, Raul se quitar vai perder não pode quitar não, tem que ir até o final, pô mesmo com raiva, se quitar vai não tem melhor de 3 mais não pode quitar não o Tite, você manda ali, bora ganhou, 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 sobreviveu o Gerson salvou ele, fez o gol no último minuto, pô 1x0 fez o gol no último minuto, mano ah, bem, eu tenho mais velocidade, bem, eu tenho mais velocidade, bem, eu tenho mais velocidade ah, merda, fui querer ficar no contato físico pra tu ver, Isaac, eu sofri no evento, pô ele fez 2x0, eu fui buscar a vitória na prorrogação, pra tu ver como é que esse jogo é maravilhoso, pô pra tu ver como é que esse jogo é maravilhoso, pô fui buscar a vitória na prorrogação, mano pô, ele botou o barão fraco mesmo o miserável é um gênio, pô ele botou o barão fraco mesmo, achei que ele tava brincando e aí, começou a travar será que vai ser 10 mesmo? vou ter que fazer 11 pra contar 10x0 então, pô vou ter que fazer 11 pra contar os 10x0 oi, 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 oi já tem um vídeo pronto pra manhã, ô Oliveira me chamou de fraco, tomou 5 o inscrito me chamou de fraco, tomou 5 tomou 5 Foi a Kenci aqui Para de disfarçar negócio Que é você Sua conta fake Vem de maluquice não É Kenci aí Fingindo que não é você Para de maluquice Já tem tudo planejado Negócios me chamou de fraco Na conta fake Tomou seis Pronto Barão é a Alemanha Para de maluquice não se Tirei o Cantona com quatro giros de 900, né? Com quatro giros de 900, pô. Pô, tem que sair pelo menos mais um pra ficar igual o Brasil e a Alemanha, pô. Tem que sair pelo menos mais um. Não tem rebolso aqui não, pô. Ele quis doar os dez contos pro canal aí, jogar a melhor de três, porque ele quis. Tem reembolso não, pô. Não dou reembolso não, viu? Não garanti que ele ia vencer não, pô. Eu garanti que eu ia jogar a melhor de três na live, né? Mas não garanti que ele ia vencer não, pô. Não tem garantia, não tem garantia. Sem reembolso. Sem reembolso, sem reembolso. Não tem garantia. Bom, agora que eu já conheço ele, né? Então... Agora que eu já conheço ele, tá mais tranquilo, pô. Agora que eu já conheço ele, tá mais tranquilo, mano. Vixe a porra. Achei que eu tinha quitado. Bora, Haaland. É, vou fazer gol mais não. A Konami já começou a parar de deixar fazer gol, pô. Vou fazer gol mais não. Começou as putaria. Tomara que o Tite caia amanhã, né, Leonardo? Tomara que o Tite caia amanhã, pô. Agora que ele teve um escanteiro, ele tirou o pirulitão dele lá, pô. O que chegou hoje? Box. É foda, hein, Roberto? É por isso que eu não falo nada, pô. Porque se eu perder, eu tô tranquilo. Eu não falei nada, tá ligado? Caralho, não faço gol mesmo mais não, pô. Tá doido? Não faço gol mais não, véi. Não tá ruim, né? Oxi. Oxi, Maria. O que ele fez aqui? Até larguei o celular, pô. Ele me deu mais um gol e eu larguei o celular. Caralho, é muito burro, meu, véi. Guardar aqui, né? De bobeira. Guardar aqui de bobeira, né? Próxima live, se ele me chamar de fraco, tá guardado, pô. Vamos ver se ele vai mais uma ou acabou. Vai chegar aqui igual o Dedé, pô. Vai falar aqui que a conexão tá pesada. Vai chegar aqui igual o Dedé. Vai falar que a conexão tá pesada, mano. Vai chegar aqui igual o Dedé. Colocar o Adriano pra brocar aí. Pô, os gols. Ronaldinho e Adriano. Pô, mas até agora não tô dizendo essa formação dele, pô. Ele foi apelar pros cruzamentos, ó. Esse bag tem o Fernando Torres e não usa, pô. Usou o Fernando Torres no evento e não usa aqui, hein. Vai entender, pô. Aí o bag me coloca Rodrigo e Estevão. E o Roberto Carlos mais antigo possível. Aí é foda, pô. O cara tem o Fernando Torres e não usa, mano. Provavelmente algum proplay que ele segue aí falou que era ruim e aí ele não usa não, tá ligado? Mas... Muito provavelmente algum proplay que ele segue aí falou que era ruim. Aí ele nem usa, pô. Show de bola, fofo boy. Medizogski. Vai ser estreia ou vai ser ao vivo? Pô, pior que meio dia que eu vou estar acordando, hein, mano. Não é uma hora da manhã, pô. Bora, Lohan. Valeu, Alisson. Eu tô jogando com o X1 com a rapaziada aqui, mano. Que deu a moral o canal aí. Era pegadinha. Agora ele vai jogar sério, né? Porque se não jogar, vai tomar mais cinco. E aí, eu tô jogando com o X1 com a rapaziada aqui. E aí, eu tô jogando com o X1 com a rapaziada aqui. E aí, eu tô jogando com o X1 com a rapaziada aqui. E aí, eu tô jogando com o X1 com a rapaziada aqui. E aí, eu tô jogando com o X1 com a rapaziada aqui. E aí, eu tô jogando. Tem tempo que eu não faço um golzinho também de cabeça, hein, meu irmão? Como diz o Negóvis que aí, nerfaram o meu Vieira, pô. Que isso? Porra, nerfaram o meu Vieira, pô. Já tem tempo, hein? Pô, se empatar, vou ter que jogar mais um, hein? Puta merda. É, Rogerinho. Na verdade, é porque ele falou que ia fazer 10x0, pô. Mentirou de mestre dos bagri, pô. Tá doido. Tá doido, meu irmão. Que jogo do caralho, viu, véi? Ixi, Maria. Que isso, Raul? Vai estar lá dentro do meu gol agora, ele. Vai estar lá dentro do meu gol agora, pô. Quando eu rolar aqui, ele vai lá dentro do meu gol. É, Raul, não dá não. Que topo. Ou, sei lá, a internet dele caiu, sei lá. O que esse bagri arrumou lá, mano? Vai saber... É, Raul, não dá não. É, Raul. Que tá loubo. É, Raul, não dá pra mim. É, Raul, não dá pra mim.